Música 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 Essa é a serenada, faz a madrugada mesmo Música Ah, como eu queria voltar ao passado Tá com meus amigos e pra você fazer serenada Nas madrugadas, suas filhas O selo, eu vi o mal molhado E eu na sua janela Eu era o seu malvado Música A lua receita do céu Eu tentando você acordar Os olhos cheios de amor A liga janela e beijada Depois de te dar uma flor Quase chorando, eu ia embora Assim voltasse esse vento De poesia, sem dor de orgulho Música O tempo passou com as nuvens Sofradas, perna, tempestade Tudo está na minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez Vou cantar outra vez pra você Joga por essa flor que me mata E chamar meu velho amigo E pra você fazer serenada A liga janela e beijada 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 Pode dizer que eu morri Pode dizer que eu morri Não aceita insistir E me morrar A liga janela e beijada Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Não quero falar com ela E esse amor por ela O nosso sonho passou E até a história de amor Não quero falar com ela E esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida sofreu E que eu estou chorando Quando eu cheguei a sofrer Que minha vida sofreu E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e dela Pra tudo agravado O nosso sonho passou E até a história acabou E tudo no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida sofreu E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofreu E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofreu E que eu estou chorando Legenda Adriana Zanotto